Gente, e agora eu quero falar da fralda para adultos Tennis Leap. É um produto que oferece máxima segurança e conforto de altíssima qualidade. Tennis Leap oferece uma rápida absorção com dupla camada de materiais absorventes, com neutralizador de odor e é super macia para pele. Tem também barreiras e elásticos que se ajustam ao corpo e ajudam a evitar vazamentos. Além disso, possui indicador de umidade para você conferir a hora de trocar sem precisar abrir. E sistema de fechamento com tecnologia Multifix para você ajustar o produto ao corpo quantas vezes precisar sem danificá-lo. Vale a pena pagar um pouquinho mais por essa fralda. Sabe por quê? Porque Tennis Leap Ultra equivale a praticamente duas fraldas comuns. No fim do mês, você economiza e a qualidade de vida da pessoa incontinente melhora. Tena é conforto para quem usa e tranquilidade para quem cuida.